E o tráfico de drogas resultou em mortes na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitionha. Criminosos armados com uma submetralhadora e um revólver entraram em confronto contra a Polícia Militar. O tenente Osias Ramalho gravou um vídeo. Na madrugada de sábado, tivemos informações da Polícia Civil, doutor Diogo Paresma, que dois indivíduos estariam aqui na cidade para cometer um duplo homicídio. As vítimas seriam homem ou mulher e que o fato se tratava de uma dívida de drogas. Foi constatado que dois indivíduos ocupavam uma construção, uma casa, e que durante a abordagem, aos militares anunciarem que o local estava fechado, o local estava cercado pela Polícia Militar, os indivíduos efetuaram disparos de armas de fogo do interior da residência contra os militares, vindo a danificar uma janela de Bridex. Os militares se abrigaram e efetuaram disparos de armas de fogo em reação à injusta agressão dos autores, vindo a atingir os dois autores, que imediatamente foram socorridos ao hospital aqui da cidade, saíram lá do local com vida, pela viatura da Polícia Militar, porém, vindo a chegar em óbito no hospital. No local foram apreendidas uma submetralhadora artesanal com revólver calibre .32.